Olá, sou Flávio Prieto, Relações com Investidores da Gafisa e estou aqui para compartilhar os resultados do quarto trimestre de 2021 e de 2021 com vocês. É com muito orgulho que apresento para vocês um ano que foi sensacional para a gente. Após dois anos e meio de muito trabalho dessa nova gestão, a gente conseguiu atingir um resultado que desde 2015 a gente não conseguia, um lucro líquido positivo no final do ano de 2021 de 81,2 milhões de reais. Nossos resultados operacionais foram impulsionados pelos oito lançamentos que realizamos ao longo de 2021, todos eles aderentes à nova estratégia da companhia focados em médio alto e alto padrão nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Foram mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais em VGV que serão captados produtos para a companhia ao longo dos próximos anos. Temos 15 canteiros de obra em andamento. Foram cinco empreendimentos entregues aos clientes, somando mais de 1.300 unidades e 625 milhões de reais em VGV. O quarto trimestre de 2021 também foi importante para o fomento dos lançamentos de 2022. Foram quatro empreendimentos pré-lançados no quarto trimestre de 2021, somando mais de 400 milhões de reais em VGV. Nosso estoque, atualmente em mais de 2 bilhões de reais, está 80% concentrado nos segmentos de médio alto e alto padrão e 97% concentrados nos dois maiores mercados do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. 2021 foi muito importante também para os outros negócios da Gafisa. A Gafisa Propriedade efetivamente iniciou suas atividades, se reforçou com capital humano especializado em gestão ativa de imóveis e já começa a gerar valor para os acionistas. A Gafisa Capital iniciou suas atividades e fechou mais de 250 milhões de reais com o mercado financeiro, fomentando caixa e novos negócios para a companhia. Também foi um ano de reconhecimento para a Gafisa. Fomos considerados uma das 100 empresas mais inovadoras do país, pela PwC. Nossa estratégia de inovação aberta nos colocou diretamente conectados com o mercado de Construtex. Nossos colaboradores reconheceram a Gafisa como um ótimo local para trabalhar e fomos certificados pela GPTW. Estamos trabalhando para devolver a Gafisa para uma posição de destaque no setor. E para maiores informações, por favor, entre em contato conosco nos canais de RI. Até a próxima. Um abraço.